Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo. Espero muito que vocês curtam, gente. Hoje vai ser a primeira aulinha de futebol do Isaac, né? Pra quem não viu o vídeo anterior, eu consegui a vaguinha, né? Pra Sofia e pro Isaac pra poder fazer um exercício, né? Eu vou estar indo na escola, da escola eles vai direto, eles não, a Sofia, é quarta e sexta. E o Isaac é quinta e terça. Então hoje é o dia do Isaac. E é isso, eu vou gravar um pouquinho da minha tarde, né? Porque já é de tarde, eu vou pegar a inscrição na escola. E é isso, vambora pro vídeo, espero muito que vocês curtam. Tô procurando alguma coisa aqui, mas eu não sei o que que é. Acho que é a chave. Cadê a chave? E já deixa o like, inscreva no canal. Ah, tá no meu bolso. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Deixa essa janela aberta, porque tô deixando as portas do guarda-roupa abertas. Porque quando eu fui mexer aqui no vídeo anterior, vocês viram mexendo aqui, né? Atrás desse guarda-roupa do molho tá cheio de humildade, né? Humidade. Então, a parede do guarda-roupa da parte de trás tava um pouquinho preta. Aí eu limpei, tirei tudo, tudo. Eu não sei atrás desse guarda-roupa. Eu vou ter que desvaziar esse guarda-roupa. Tirar aqueles negócios todos lá de cima. Pra poder ver se tá com mofo ou algo do tipo. Atrás, né? Tá desligando aqui? Porque se cair a luz, né? Porque falou que ia ter uma tempestade de... De vento aqui, ó. Num rio. Eu não sei, né? Não sei se é boatos. Vambora, rapidinho, ó. O rato que tava ali, tiraram. Você lembra do rato que tava morto ali? Tiraram o rato? Nem sei quem foi. Não sei se ele sobreviveu. Acho que não, acho que alguém tirou, né? Dá pra ver. Na minha bicicleta. Olha lá. Eita, é a mãe dele. É sua mãe? Que tá andando? Não teve aulinha de futebol pro Isaac, né, Isaac? Eita. O professor tá em nenhuma reunião. Aí é só terça e quinta. Então, só semana que vem agora. Porque hoje não tem. Né, Isaac? Mãe, hoje é quarta. Qual o dia? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Quinta. Entendeu? E tá ventando muito, muito aqui, ó. Ventando muito. Eu acho que vai chuviscar, chover. Chuviscar já tá começando, né? Ah, que bom. Então amanhã eu vou ir pro futebol agora? Não, hoje não tem não. Amanhã? Olha lá as pessoas da natação indo pra lá. Mas eles vão nadar? Mãe. Ou mãe? Eles vão nadar, mãe? Mãe. Tem uma turma, né, Sofia? Mãe. Vou nadar? Nadar? Quer nadar? Pode não. Tu vai se afogar. Mãe. Não deu pra gravar mais nada pra vocês ontem, pois ontem tava estivendo bastante. Então hoje eu acordei, já é de tarde aqui. Na parte da manhã também não quis gravar, porque... Essa eu tava editando alguns vídeos, então quando eu tô editando vídeo, eles tomam muito do meu tempo. Agora eu vou escovar meus dentes, tentar agilizar algumas coisas aqui dentro de casa, almoçar, escoirantar na sal. E hoje eles não põem pra escola. E... Vou organizar aqui a cama, né? Tomei um banho. Botei a extensão aqui em cima, porque eu tava editando vídeo de celular descarregado. Tomei um banho. Olha o tanto de roupa que eu lavei, gente. Tô querendo fazer alguma coisa com essas madeiras. Tô querendo cortar aqui, ó. Em linha reta. Pra poder fazer aqueles quadradinhos que ficam assim na parede. Eu vou tentar, não sei se vai dar certo, mas eu vou ter que ir lá comprar, sabe que é parafuso. Pra poder... Pra poder... Fazer isso aqui. E tem que ser parafuso médio. Tá vendo? Eu vou cortar ele e vou fazer quadradinhos. Aqueles que botam assim na parede e vão enfeitar. Comprei aqui o parafuso. Comprei três parafusos do grande, porque eu já tinha um, né? E quatorze do pequenininho. Pra poder fazer aqui o negócio que eu falei com vocês. Espero que dê certo, né? Vai dar certo, no nome de Jesus. Aí eu tenho que pegar a fita métrica. Um lápis. Pra não poder medir. E cortar tudo certinho, né? Calma aí, vou procurar aqui. Calma aí, vou procurar aqui. Olha como que eu tô suando. Gente, não é fácil não. Mas eu cortei aqui os bloquinhos, né? Pra poder... Eita, isso. Buraco. E... Eu cortei os bloquinhos. Eu também lixei algumas e falta lixar outras. Pra poder tirar aquelas farpinhas que fica pro alto, né? Quando a gente corta com o serrote. Vai ser dois quadradinhos. Esses daqui, ó. Eu já... Lixei. E esses daqui não, tá vendo? Olha a diferença. Aí eu vou tá lixando esses daqui, porque... Eu lixei um, aí eu quis lixar outro depois. Gente, olha como ficou. Não ficou lá aquelas coisas, né? Mas... Dá pro gasto, né? Dá pra decorar. Botei ali em cima. Porque eu tô pensando em botar uma prateleira aqui. Eu vou pintar essa parede aqui de bronco. Só tô esperando pegar dinheiro pra eu poder comprar tinta, né? Porque é 250, uma lata de tinta. Ele dá grande, porque eu quero pintar a casa toda, né? Não, menos a sala, né? Eu quero pintar aqui, o quarto. Pintar lá fora. Pintar lá na frente. Tirar essa tinta feia daqui, né? Eu me arrependi de ter pintado, mas era a única que tinha, né? E é isso. Ficou assim, a carta de cabeça pra baixo. Eu vou ter que organizar aqui tudo de novo. As crianças estão lá na cozinha. E eu vou ter que organizar aqui, ó. Porque sujei tudo. O do... O negócio que eu vou fazer aqui pro painel, eu vou deixar pra poder fazer... É... Outro dia, porque eu tô cansada. Isso aqui tomou muito do meu dia, esse negocinho aqui. Porque eu não tenho, né? As coisas certas pra poder fazer. Eu apenas improvisei, né? É... Porque... É difícil ficar serrando, serrando com o serrote. Se eu tinha gosto de serrar mesmo, sem fazer nenhum esforço. Ia ser rápido, né? Mas como não tem, aí demorou bastante. A casa tá organizada, as crianças tá aqui, né? Dobrando as roupinhas. Eu tirei algumas roupas minhas, que eu já tinha dobrado. Agora eles só tá dobrando o que tava ali. Que a roupa dele já dobrou, rapaz, vocês? Já guardou? Já guardou. E aqui tá assim, ó. Organizadinho. Todo limpinho. Já tomei banho. Botando café aqui no fogo, porque hoje eu não almocei. Aí... Porque... Eu tava aqui na agilização da casa, né? Aí tem três pãozinhos. Vou fritar ovo. E vou... Comer pãozinho com ovo. E... Só pãozinho com ovo. Ó. Vou fritar dois ovos. As crianças não gostam de ovo? Aí, eu botei cafézinho no fogo. Tá aqui, ó. Quase pronto. Vou botar mais um pouquinho de água, porque eu botei bastante pó de café. Como eu não almocei hoje, eu vou tomar um copão de café com leite. Agora é mais ou menos cinco horas da tarde. Hoje eu não almocei, porque eu tava utilizando as coisas aqui em casa, né? Desde de manhã, eu tô fazendo um negócio lá. Do quadrado lá, pra decoração. E eu nem almocei. Aqui tem a roupa ainda. Olha o tanto de lixo. Pra jogar fora. Isso aqui é lixo, ó. Isso aqui é pra doação. Vou ver se eu mando mensagem pro garoto. Lá da associação. Eu falei pra minha prima vir pegar. Ela não veio pegar, então eu vou doar. Mas na associação. Sofia vai tomar banho. Vamos terminar aqui. E o Isaac também. Aí eu fiquei o dia todo aqui, ó. Esse quadrado aqui. Vocês viram? Que quadrado? A criança ali. Gostou? Ficou bonito. Gostei. Ó. Eu morei meu cabelo. Ontem eu lavei meu cabelo. Mas eu não... Fiz chapinha. Então, como eu não fiz chapinha ontem... Vai fazer hoje? Não. Eu vou... Eu lavei hoje. E vou passar creme. Não tô afim de passar chapinha, não. Vou ver um short aqui pra me colocar. Ah, não. No varal tem short. Vou ver um short lá. É até bom que... A roupa tá dobrada. Fica dobradinha, né? Pãozinho aqui. Com ovo. Biscoito. É. Café com... Terminei de tomar café. Vou tá petindo o cabelo da Sofia, né? Que amanhã tem escola. Hoje eu não consegui levar de espécie de escola. Peço que vocês descartem, né? Porque eu tô com o rosto derrotado. Mas tá acontecendo algumas coisas na minha vida. E eu não tô muito bem pra poder falar com vocês, né? Então, quando tudo ficar bem, eu vou tá abrindo meu coração aqui com vocês. Não é sobre o canal. É sobre a minha vida pessoal. E eu sei que vocês gostam de tá por dentro de tudo. Mas, no momento, eu não tô bem pra poder falar o que tá acontecendo. E é isso. Eu vou tá petindo o cabelo da Sofia, pegando as coisinhas que precisa, né? Meu tripé quebrou. Ó. Eu dei um jeitinho aqui. Parece que ele voltou do médico, né? Aí passei esse paladrapo aqui. Passei esse paladrapo aqui. Já tinha, né? Tá até preto de tanto que eu pego aqui. Mas, enfim. Vou tá aqui pegando elástico. É, o pente, né? Pra petir o cabelo da Sofia, ó. Eu tô de... Camisola. Eu me sinto tão, tão... É... Confortável com vocês. Que... Eu nem ligo mais. Vocês já são de casa. Já me considero vocês como uma família pra mim, gente. E é isso. Vambora. A Sofia tá tomando café ainda. Mas, enquanto que ela tá tomando, eu vou piteando. Tchau. 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 Tchau.